O que é o Washington Square? Voltando à parte em que eu apareço na frente da câmera, esse é o Washington Square, fica na continuação da 4ª Avenida, ali naquela... ali tem a esquina da 4ª Rua, 4th Street, com 6ª Avenida, essa é a 4ª, Washington Square, 4ª, ok? Agora vamos lá para ver o que tem de legal lá dentro. Bom, isso é um esquilo dando um ataque de nervos, eu acho. Não sei exatamente porque ele não pode levantar. Não sei, não sei. Não sei. Talvez ele esteja com a barriga coça. não sei, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Váinte. É uma boa rida. É realmente impressionante os detalhes, é um negócio bem bonito em mim. Eu não dei muita sorte porque o parque está fechado, está em construção, ele só vai abrir de novo na primavera de 2009. Tem uma pequena área aberta, que é a parte que eu vou passar, mas a maior parte dele está fechada. Obrigado.